Fala galera, beleza? A Fequileira aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, estou aqui, já são 1h40 da manhã, deu um tempinho para poder fazer o vídeo aqui, está trazendo para vocês. Provavelmente o vídeo vai sair hoje, hoje sai um vídeo às 9, esse vídeo provavelmente vai estar saindo umas 2 da tarde, por aí. Então vou estar deixando na descrição do vídeo o link do site aqui, falando sobre, para vocês verem certinho, e eu também vou deixar as imagens aqui ampliadas para vocês verem, está muito lindo, cara. Essa profissão nova que está saindo aqui, que vai sair, vai ser a profissão de curtidor, ela é voltada para couro, couro de peles de animais e diversos mobs. Então, pode ser que saia novos mobs, né? Novos itens de mobs ou pode ser que utilizem os itens dos mobs em si. Então, mano, eu sempre guardo o recurso, tá ligado? Eu sempre guardo o recurso. Eu vou falar galera, começa a guardar recurso, tá ligado? Alguns recursos guarda, porque vai que vocês precisem e utilizem, saca? Então isso aí vai meio que adiantar o serviço de vocês. Pelo jeito vai precisar, pelo jeito que, pelo que estou vendo aqui, alguns recursos vão precisar. Então, começa a guardar recurso, galera. Comece a guardar loot, item, diversos. Eu tenho muitos, muitas coisas. Eu não vejo a hora de sair aqui as casas distanciadas, para poder arrumar e organizar bonitinho a minha casa. Mesmo que não fique aparecendo, velho, na minha live vai estar lá. Vocês vão ver minha casa maravilhosa que vai ser. E galera, eu não vejo a hora. Quem não viu, quem não viu o test server, no vídeo que eu falei sobre a marcenaria que ia sair, quem não participou do test server, galera, eu vou estar trazendo um vídeo depois, tá? E quando eu cheguei em Joaquin Dora, onde ficava exatamente a minha casa, casa, que é a casa lá do Joaquin Dora, subir as escadinhas antes de ir para a biblioteca, ali naquela parte, na parte de norte direita do Joaquin Dora, mudou totalmente, cara, mudou totalmente. Pelo que a gente está vendo, e sim, provavelmente, vai ser oito profissões diferentes. Eu vou estar trazendo depois o vídeo, eu vou estar comparando o atual, as cidades atuais e as cidades depois do test server, para vocês verificarem e verem as mudanças que teve, e cara, tá animal, tá muito da hora, mano. Tá muito da hora, show de bola, mano. A maior casa atualmente que foi vista foi em Donkester, do lado esquerdo do depósito de Donkester, né? Do lado esquerdo do depósito de Donkester, onde tem aquela casinha que tem um dois andares, que é um quintalzão, a esquerda ali, ela modificou e tá imensa, né? A maior casa possível. E também, pelo que a gente viu, quem não participou aí do test server, e eu vou estar mostrando depois, tem a casa, quando você entra na estância, tem a casa, e fora tem um quintal gigante. Provavelmente, isso aí vai estar sendo utilizado também, para quem tem as casas, e provavelmente isso aí seja uma coisa futura de novos recursos, né? Eu acho que essas, provavelmente, essas oito profissões que está por vir, tem mais coisa por vir. Não serão só oito, tá, galera? Não serão só oito. Pelo que estamos vendo, o jogo tá crescendo, e provavelmente eles estarão postando uma por semana, né? Provavelmente no final da oitava, né? Oitava profissão, pode ser que saia todos esses updates. É demorado? É demorado, galera, porque tem que testar, tem que fazer, tem que, né? Confirmar, ver se tá certo ou não tá. Então é muito trabalhoso. Mas, cara, tá ficando bonito, é. Tá ficando bonito, tudo, e cada nível de mesa vai subindo, vai ficando mais, é, vai melhorando os equipamentos, como tá dito aqui, ó. Cada grau substitui, né? Tipo, uma mesa vai virar a segunda, a segunda, a terceira, e assim por diante, até chegar na oitava. E cada nível, provavelmente, vai ter coisas melhores, coisas mais gratificantes de que eu irei fazer, e você provavelmente vai utilizar também materiais de outras, de outras profissões. Pelo que a gente tá vendo, marcenaria vai ser uma, provavelmente uma delas, que vai utilizar pra mexer, né, nas bancadas. Isso aí a gente só vai ver com o tempo, quando lançar oficialmente. Pode ser que tenha, é, um sistema de, é, um test server sobre isso também, então a gente não sabe, vamos ver aí como que vai sair. É, espero que saia, mano, se são oito, é, semana passada foi a de marcenaria, essa semana, eu não sei nenhuma data, vamos dar uma olhada nas datas aqui, porque eu tô perdido. Ó, semana passada, dia 26, né, 25, dia 25, acho que foi dia 25, foi na sexta-feira que eles tão postando, então dia 25 saiu uma, dia 4 saiu outra, então, se são oito, né, já foram duas, dia 11 foi três, 18, quatro, 25, cinco, dia 1, seis, dia 8, sete, dia 15, oitava, a oita, a oito profissões, então, até dia 15 de abril, a gente vai poder saber dessas oito profissões. Então, vamos ver, galera, vamos ficar na guarda, vamos ver o que que tá por vir. Cara, eu não vejo a hora, é uma coisa que quem joga desde os betas, desde o início do jogo, tá vendo o jogo crescer. Eu sei que muita gente pega e reclama, fala, ah, o jogo não tem conteúdo, isso e aquilo, cara, não tem, mas tá fazendo, né, então tem que dar um tempinho também, não é só a galera, o pai e tudo mais, mas tá tendo muito conteúdo por vir e eu tô vendo isso, tá ligado? Eu tô realmente vendo isso. Então, galera, eu vou ficando por aqui, não queria fazer um vídeo longo, mas é isso, né, espero vocês nas lives, fazendo live todos os dias, cola lá na live, dá aquela fortalecida, eu realmente, galera, eu peço ajuda de todos, cara, eu tô necessitando, preciso bater essas metas de sub pra poder receber na Twitch. A Twitch tá complicada, eu tô fazendo oito horinhas, oito horinhas até mais de live por dia, meu domingo que é de folga, eu meio que tô sacrificando ele, não tô pegando folga dele, eu tô fazendo live também. Então, quem puder, galera, por favor, dá aquela fortalecida lá, chega na live, dá aquela followzada, dá aquele subzinho, se puder, se não puder também, tá de boa, mano, cola uma live lá. Tô fazendo sorteio todos os dias lá também, de cristalzinho, de vez em quando eu faço um sorteio pra não subs, tá? Tem os subs que toda vez faz os sorteios, mas de vez em quando eu vou fazer um sorteiozinho de 50 cristais pra não subs. Os subs não participam desse sorteio, porque a galera também que não é sub tem que ganhar também, né? Ganhar um pouquinho lá, né? Um pouquinho lá, então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo aqui, vou editar rapidinho, só fazer uns cortes de algumas partes que eu falei errado. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu, falou, fica com o vídeo e, galera, vai ter muito conteúdo no canal, então não perde, beleza? 9 da manhã, todo dia tá saindo vídeo, heróis. Falou! Tchau!